Item 14, processo 48.500.33.07.2012.08. Recurso administrativo interposto pela Netobras Distribuição Rondônia, em face do AI 1007 de 2013 da SFE, que aplicou penalidade em virtude de não conformidades verificadas em fiscalização dos procedimentos de apuração dos indicadores de continuidade, bem como de realização de compensações financeiras aos consumidores. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Em 19 de setembro de 2013, a Serom apresentou recurso tempestivo contra a AI 1007, mediante o qual a SFE aplicou multa de mais de R$ 1.200.000,00 e advertência, em razão de não conformidades verificadas em fiscalização dos procedimentos de apuração dos indicadores de continuidade, bem como de realização de compensações financeiras aos consumidores no ano 2011. Aí tem uma tabela, a AI 1 foi uma advertência, e depois todas as multas pecuniárias, a maior delas, a N7, não observar a qualidade da prestação de serviço adequada, que só essa daria uma multa de mais de R$ 1.000.000,00. Em 19 de setembro de 2009, a SFE analisou o recurso e decidiu manter a multa aplicada, encaminhando o processo para a diretoria. Os processos permitem distribuir dia 7 de 10. Procuradoria opina pela manutenção da penalidade aplicada em função da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Em seu recurso, a Serom acatou a decisão da SFE relativa à não conformidade N1, de aplicar a penalidade de advertência, por considerar que os problemas identificados no registro de interrupções, foram de pequeno potencial ofensivo. Quanto às demais não conformidades, a empresa apresentou alegações. A N2 se refere ao problema encontrado pela SFE na apuração de 10,65% dos indicadores individuais de continuidade analisados. A Serom alega que o problema decorreu principalmente do expulgo equivocado de dias críticos, melhor explicado na N3 a seguir. Quanto ao DEMIC, a empresa alega que os expulgos decorrem de desligamentos programados, em conformidade com o determinado pelo Prodiste. A N3 se refere à realização de expulgos e indevidamente pela despidora, decorrente da identificação equivocada do limite de ocorrências diárias, acima do qual aquele dia passa a ser considerado como um dia crítico. Para encontrar esse limite, a Serom não contabilizava todas as ocorrências emergenciais, como prevê o Prodiste, mas somente aquelas que causaram interrupção de fornecimento. Isso reduziu o limite, fazendo com que um dia fosse considerado o crítico com menos ocorrência do que o necessário, expurgando todas as interrupções daquele dia para o cálculo dos indicadores. No recurso, a despidora reconhece o equívoco de entendimento dos seus técnicos e informa que o problema já foi regularizado, de forma que no recálculo dos indicadores os problemas serão resolvidos. Segundo a empresa, não houve proposta de auferir vantagem, motivo pelo qual não deveria haver penalidades aplicadas. Em relação às alegações apresentadas para a não conformidade da N2 e N3, a SFA entendeu que a despidora reconheceu as irregularidades, motivo pelo qual não devem ser mantidas as penalidades. Entretanto, entendo que, em sua maior parte, uma não conformidade causou a outra. O erro nos expulgos evidenciados na N3 acarretou em grande medida o erro no cálculo dos indicadores verificados na N2. Apesar disso, essa correlação não foi considerada na dosimetria utilizada pela SFA, por essa razão, propõe alterar a dosimetria utilizada na não conformidade da N3, zerando as condicionantes danos para o serviço para os usuários e vantagem oferida pela infratura, os quais possuem íntima relação com as respectivas condicionantes, também consideradas na N2. Dessa forma, a dosimetria da N3 é reduzida, aí está o percentual, e a multa referente à N3 passa de R$ 24.428 para R$ 19.987. Conta a N7, foi verificado pela fiscalização que, em 2011, a despidora transgrediu os limites estabelecidos para o indicador de quantidade coletiva, DECFEC, em 17 dos 25 conjuntos existentes. O conjunto que apresentou o pior desempenho no DECFEC no ano 2011 foi o conjunto Machadinho, onde 11.949 unidades consumidoras ficaram, em média, mais de 92 horas sem energia e sofreram, em média, mais de 66 interrupções de fornecimento, já descontados expor. Segundo a SFA, os resultados se explicam pelo excessivo tempo levado para atendimento às ocorrências em diversos conjuntos da área de concessão. Em suas alegações contra a N7, a SFA apresenta os investimentos que vêm sendo realizados no sistema de distribuição, que em 2012 foram da ordem de R$ 225 milhões, com previsão de mais de R$ 900 milhões para o período 13 e 17. Com base nos investimentos, a empresa requer o cancelamento da não conformidade. Segundo a SFA, a realização de investimentos é uma obrigação do consumidor e não a isenta da infração. Sobre a dosimetria, a SFA justificou que a gravidade, 25%, e os danos aos usuários, 10%, são evidentes pela não prestação de serviços adequados, as vantagens aferidas, 10%, pelo investimento abaixo do necessário, e a abrangência, 44,6%, relativa ao elevado número de consumidores afetados pelo problema em relação ao total. Adicionalmente, a SFA questionou o número de sanções da administrativa e recorridos utilizado pela SFA para o cálculo das multas, alegando que, em alguns casos, a multa estava sendo discutida na esfera judicial. Conforme o entendimento já praticado na diretoria, não tem razão a despidora, pois deve ser considerado o trânsito julgado na esfera administrativa. Dessa forma, com a redução ocorrida na N3, entendo que a multa deve ser reduzida de mais de R$ 1.214.000,00 para mais de R$ 1.209.000,00. Diante do exposto que conta o processo, voto para conhecer e dar provimento parcial ao recurso interposto pela CERON, contra o AI-1007,00, da SFA, de modo a reduzir a multa de R$ 1.214.014,99,00, para R$ 1.209.573,41,00, que deverá ser atualizado no sistema da legislação aplicável. É o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que o diretor decidiu por conhecer e dar provimento parcial ao recurso interposto pela Eletrobras Distribuição Rondônia, CERON, contra o auto de infração 1007,00, 2013, SFA, hablado por aquela superintendência, de modo a reduzir a penalidade de multa de R$ 1.214.000,00 para R$ 1.209.000,00.